Oi pessoal, aqui é o Rodrigo, do KitNetGQ, e hoje eu vou falar sobre um livro, não um quadrinho, mas um livro, O Demônio de Frankfurt, do Ferrez. Tudo bem, tem ilustrações do Mutarelli, então dá pra falar que tem um quadrinista no meio da coisa, né? Mas, na verdade, é um livro daquele sem ilustração, sabe? Que é só texto, texto preto em cima de um papel branco, pois é, é esse mesmo. Cara, que livro bacana, que livro bacana. Então, assim, o Ferrez, caso vocês não conheçam, é um escritor que escreveu Capão Pecado, um cara sensacional, assim, como ser humano, é um cara super bacana, e, porra, o cara faz um monte de ação na periferia, o cara ativista, porra, é um cara foda, um cara foda, sensacional, top. Ele e o Mutarelli, que também todo mundo conhece, o cara que escreveu, sei lá, o livro do Cheiro do Ralo, o cara que escreveu o Diomedes, né? E, assim, puta quadrinista, puta autor, até ator de teatro e cinema. Esses dois caras são amigos há anos. E, um belo dia, ambos foram convidados pra ir pra feira de Frankfurt, na Alemanha, pra feira do livro de Frankfurt, na Alemanha. E isso aqui, esse livro, são as... Tipo, memórias, talvez, do Ferrez sobre essas passagens. Não sei se é bem memórias, porque ele conta como se estivesse acontecendo naquele momento, né? E é um livro muito bacana. É um livro muito ágil, porque eles estão lá, eles são escritores marginais, e todo mundo, com pompa e circunstância, e as editoras, e muito dinheiro, e os caras falhando em francês, mesmo os caras estando na Alemanha. E os caras... e o Ferrez criticando, e o Mutarelli sacaneando. E, assim, o bacana é que eu conheço os dois. Já conversei tanto com o Ferrez quanto com o Mutarelli. Não são meus grandes amigos, nada disso, assim. Mas são pessoas com quem eu já conversei, já pude trocar uma ideia, bater um papo. E você ouve os caras. Então, assim, quando você tá lendo uma história, um livro... Eu tô lendo um livro agora, né? Não verás país nenhum. E eu imagino como é a voz do personagem. Aqui eu não imagino. Eu ouço o livro, na minha cabeça, com as vozes do Mutarelli e as vozes do Ferrez. Então, só isso já é bem mais bacana de você ler. E daí, qual que é a história? É uma história um pouco subjetiva. Não tenho bem uma história. A história é, estamos em Frankfurt, o que a gente tá fazendo aqui? Mas não é um roteiro de viagem também. Tem um mote, que o Ferrez, não sei se você sabe, mas quando você só olhar o canal dele do YouTube, o cara é fanático por bonequinhos e eles querem conseguir um bonequinho naquelas máquinas de bonequinho. Ele quer um determinado bonequinho lá. Quer uma determinada coisa que, né, não vou falar porque senão perde um pouco a graça. E daí, enquanto eles vão tentando pegar esse bonequinho, um milhão de coisas acontecem. Um milhão de paradas acontecem. Um milhão de personagens passam por eles. E editor, e autor, né? E vai pra festa, mas não convidam eles, porque eles são meio feios. O cara... Aí ele é convidado pra uma outra festa, mas daí as pessoas... Aí ele encontra um cara e fala, ah, não, nem queria mesmo. E, cara, é sensacional. É sensacional. O Demônio de Frankfurt é um daqueles livros... É um livro curto, né? Ele tem... Quer ver? 116 páginas, mas ele começa na página... É. Ele começa na página 7. Ele tem 111 páginas. Depois... E tem ilustração e tudo. Não, mas 100 páginas. No final tem as fotos dos... Dos dois protagonistas. O Ferrez e o Lourenço. As famílias deles e tal, né? Então, é um livro que, assim... Parece que você entra na intimidade dos caras. É óbvio que existe uma ficção aqui dentro. Porque todo mundo que faz autobiografia também tá fazendo ficção. E a proposta nem é ser uma autobiografia. A proposta é ser um livro sobre, ah, o que a gente foi fazer. Lá em Frankfurt, né? Então, é... É muito divertido. Tem uma sacada... Putz, o Mutarelli fala umas coisas, assim... Que... Putz, você fala... Opa! Tem um autor, que eu não sei quem é, mas... Quando encontrá-los em off, eu vou perguntar. Que é o Abúlico. Eu falo, ah, será que esse é o nome do cara? E resolvi procurar na internet o que é Abúlico. É o cara que tem bulimia, sabe? O cara magrinho, que vomita, porque quer ficar nos trinques. Pois é. É esse cara aí. E daí tem alguns editores que aparecem, né? E daí tem um momento que os caras... Que o Mutarelli trava uma briga com a mulher e xinga ela de um jeito super engraçado. E daí o... O... O Ferrez começa a rir em vez de ficar brabo. Cara, é muito legal. É muito, muito, muito bacana mesmo. Eu acho que é um livro... Pra quem gosta de quadrinhos, é um livro legal, porque ele tem essa pegada um pouco quadrinística. E ao mesmo tempo é um livro que, porra, tem uma densidade. Tem uma coisa. Tem uma proposta diferente da maior parte dos livros. Porque o Ferrez e o Mutarelli são dois autores já consagrados. Dentro do nicho deles são consagrados. E esse aqui é um livro muito mais experimental. Muito mais... Que... Mexe mais na linguagem do que um livro comum com roteiro. Mas nada contra livros que tem roteiro com começo, meio e fim. O próprio Ferrez e o Mutarelli já fizeram isso. Mas aqui é um pouco... É um pouco mais livre. É um pouco mais experimental. E eu particularmente gosto bastante dessas coisas experimentais. Então, ó... Demônio de Frankfurt. Super indicado. Comprei lá na CXP. Ganhei o autógrafo do... Opa. Ganhei o autógrafo do Ferrez. E é isso. Galera, se vocês puderem ler o Demônio de Frankfurt, eu acho que é uma boa leitura. Bem divertida. Feita pela Kobikzone. Beleza? Então é isso. Até mais!